Roda! Claquete? Não lembro de ter comido isso não! Ah, que que eu não acredito! Seu porco! Já é a quinta vez! Esse cara é embaixo de novo! Desculpe pessoal, eu bati uma feijoada no almoço, só agora sentou, já tô legal, foi mal. O que vamos fazer, Buzz? Usar a cabeça. Mas eu não quero usar a cabeça! Claquete? A gente volta antes do Andy chegar em casa. Que? Estão rindo de que? Só você, Woody! Olhe, Woody! Que é? Qual é a graça agora? Woody! Hã? Droga, Woody! Droga, Woody!